Olá, meus amores! Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra estar dando uma funcinha pra mim, Luz Kachan, e do bom e velho comentário, certo, gente? Lembrando que as indicações de vocês podem demorar um pouquinho, mas com certeza vai aparecer aqui. Só não vou reagir caso tenha problemas com direitos autorais, ou se caso o vídeo tiver sido excluído. Belezinha? Hoje vamos de escanor, Nanatsu no Taizai. Lembrando que eu já reagi a outros vídeos, a outros raps aí do escanor, mas eu nunca assisti o anime, então eu conheço um pouquinho do personagem, mas eu nunca assisti o anime. Vão ser dois raps, um vai ser do canal WLO e o outro vai ser do Sidney Scassio. Belezinha? Então vamos lá pro nosso react de hoje. Vamos ver qual vai ser o babadinho, porque eu sempre fico muito ansiosa, porque às vezes eu acho que vai ser uma coisa estranha que eu quebro a cara. Crescido e vestu de ouro, mesmo assim por todos eu fui julgado. Durante minha infância, pelo meu próprio irmão fui maltratado. Huberto em fúria, ao meio dia, corte é um ponto de quebrar seu braço. Visto como será maldiçoado, graças à rota oficial. Um mais forte despegando os capitais, fez um brilho, sucumbirão. Libera fora se releva, criando o sol em minha mão. É minha esfera aquecendo, os inferiores sofrem sua sentença. Eu sou incapazes de se manterem em minha presença. E se a vida prosseguida, soube de fulgão. Se eu ver meu irmão do mundo, vou poder louco ter a tocar. Se eu ousa regenerar, por inteiro será cortado. Joga o ponto do próprio mandamento de um caldo. Quer impunir minha alma, vai ser quando aguentar. O calor nuclear, o poder pode queimar. Incapazes de revitar qualquer movimento. Ao meio dia eu me torno, o terror dos mandamentos. Não importa o que faça, eu passo a me mover. Calor invernal, pois cada célula derrete. Seu amor é muito fraco, sua ação é enxerga. Pode vermos como você, tudo o que eu sinto é pena. Porque está ajoelhado, você perdeu sua moeda. Até cada um adianta. Minha era foi negligência, eu paro até rir. Com minha presença, eu te adotará. Os poderes diferentes, os ataques não funcionam. Quem decidiu isso, a sombra e colhe meu som. Quem decidiu isso, me diga com o pato, não entendeu. Pro, é o show. Quem decidiu que sou eu. Eu me esponso, o que vai fazer meu dia? É bem pequenininho. É meu poder, mas de todos os clãs. Minha graça, minha bênção, umas fotos do Mecal do Orgulho do Leão. Não pode vencer, se você, eu só sinto pena. Para te derrotar, é necessário. Muito brabo, gente. Gente, o W.L.O. é doido demais. Essa bagulha é doida aqui. Até pelo rei demônio, irá se cofar. As meus golpes você não pode resistir. Até o forte se tornou fraco, as frente a mim. As turmas de todos os clãs, minha graça, a minha bênção. O mais forte é que o pecado, o orgulho do leão. Vejo o machado sagrado. O que vão fazer frente ao calor do sol. Demônios são derrotados. Não vou escapar da minha forma, afinal. Muito obrigado, pecados. Em mim até o fim tiveram fé. Eu amo, o que você, mãe. Com meu orgulho eu morrerei de fé. É, eu não acredito que ele morre, gente. Só que eu não entendi aí essa parte da música. Muito brabo, gente. Gostei bastante. Vamos de próximo, né? Pique Escanou Melhores. Quem é Pique? Eu pensei que era o nome da música. Gostei, gente. Essa música é a música. E essa música é a música. Que horror! Que horror! Que horror! Ah, é muito legalzinho. Gente, é um pouquinho legalzinho. Gostei, ó. Então, galerinha, gostei muito das músicas de hoje. É que o WLO trouxe um som, assim, muito, muito forte, né? E eu achei interessante porque, bom, eu também não posso confirmar isso com certeza, até por causa da minha memória de frango. Mas eu acho que foi o primeiro rap, assim, que eu reagi que pra contar a história especificamente do Scandor, né? No caso do WLO. Então, tipo assim, fala um pouquinho da história dele porque eu realmente não lembrava, assim. Eu não lembrava da história dele, mas, assim, eu já reagi a outros vídeos, enfim, essa questão da arma dele e tudo mais. E essa segunda música, né, do Sidney, eu achei, assim, gente, muito gostosinha a música, sabe? Aquela música, assim, que tu fica só aproveitando, assim, o ritmo. Gostei bastante. E é isso, galera. Também espero que vocês tenham gostado do react de hoje. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica. Não esquece de se inscrever e de comentar. Belezinha? Beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo.